Ser oposição a favor do Brasil é tratar com respeito o dinheiro público, é tratar com respeito os jovens, entender que os jovens são o futuro e o presente do país e principalmente implantar na política a ética e a competência, o choque de gestão e eu tenho certeza que futuramente com a essa o presidente é isso que nós teremos no nosso país e não essa incompetência que hoje nós vemos à frente do governo federal.